Eu sempre fui do imperiozinho do Ceará, numa cidade chamada Minador. Uma cidade tão pequena, de pouquíssimas casas, e não tinha energia na nossa casa. Na verdade, quase não tinha nada na nossa casa. A gente sempre foi muito pobre. O pai e a mãe eram separados. A mãe eu não sei o que fazia não, mas o pai trabalhava em outra cidade para dar sustento para nós. A minha mãe começou a sair com as amigas dela e tinha vezes que ela nem voltava para casa. Ela passava o final de semana inteiro na rua. Depois, passou a semana inteira na rua e a gente ficava sem comer. Pois é, às vezes a gente torcia, a gente chorava para a galinha que a gente tinha no nosso quintal botar um ovo, para a gente poder fritar para comer com farinha. Às vezes a gente pedia para os vizinhos, às vezes pedia para a minha avó, mas assim, todo mundo era pobre. Ninguém tinha condições de ficar sustentando nós. Eu lembro que a minha irmã mais velha vivia subindo no fogão de lenha para acender o fogão para poder fritar o ovo para a gente. E a gente comia muito mal, passava muita fome, abandonados de verdade. Era eu e mais quatro irmãos. Até que um dia a avó mandou uma carta para o pai, lá na cidade dele, falando que a mãe deixava a gente sozinha semanas e que a gente estava passando muita dificuldade, muita fome. Eu lembro que a gente estava com muita fome mesmo, tentando dormir para poder não ficar sentindo vazio no estômago e fomos acordados para o meu pai e ele tinha levado pão, café, leite, biscoito. Nossa, mas foi bom, a gente comeu muito. E eu lembro que a gente comeu e ele falou para a gente voltar a dormir. E a gente até perguntou, pai, o senhor vai dormir com a gente? Porque a gente estava muito feliz de ser cuidado, né? E foi quando ele disse que sim, só que a mãe não podia saber. Não sei porque a mãe não podia saber, só sei que ela não podia saber. Só que quando a gente acordava, o pai não estava mais lá. Mas ele sempre voltava, ele não deixava a gente não. Só que ele não ficava lá em casa, acho que era para não chegar, a minha mãe chegar lá com outro homem e tal e acabar sendo assim, ruim, né? Para eles. Até que um dia a gente pediu para o pai levar a gente para morar com eles. E ele foi e pegou. Ele pegou três para morar com ele, dois para morar com a minha mãe. E a minha mãe não estava nem aí. Minha mãe nunca ligava, minha mãe nunca se importava, minha mãe não queria saber da gente. Minha mãe não estava nem aí mesmo. Até que ela engravidou de um cara, que rejeitou ela e o filho. O neném nasceu. Com dois anos de idade descobriu que ele tinha problema nas pernas. Uma doença pouquíssima, pouquíssima, assim conhecida, sabe? E tinha que ficar internada e tal. E ela cansada de tudo aquilo, decidiu abandonar ele, junto com os irmãos que estavam na casa e foi embora para São Paulo. E lá foi o meu pai cuidar dos meus irmãos que moravam com ela e do filho dela que ela abandonou. O meu pai, que não era nem pai do meu irmãozinho, que ficou com ele no hospital e não desistiu dele e tratou ele como filho. Nessa época, eu fui crescendo, fui crescendo, crescendo. Nos meus 16 anos de idade, eu acabei casando com um cara e tendo filhos. Só que era um relacionamento muito conturbado. Nessa época, já fazia anos que eu não falava com a minha mãe. Desde os meus 5 anos de idade, eu não via o rosto dela, eu não ouvia a voz dela. Então, sabe quando você meio que vai esquecendo quem é a sua mãe? Aconteceu isso comigo. Os meus irmãos mais velhos foram todos para São Paulo procurar emprego, porque a vida lá no nosso interior era precária, não tinha emprego para a gente. Então, quando eu fiz 19 anos também, eu resolvi ir para São Paulo. Fiquei na casa dos meus irmãos até me ajeitar. Rapidinho arrumar emprego. Coloquei os meus filhos para estudar e decidi reencontrar a minha mãe. Porque os meus irmãos encontraram ela lá, souberam onde ela estava morando. Quando a gente chegou no portão, eu e os meus filhos dela, ela demonstrou uma frieza tão desagradável. Parece que a gente estava incomodando ela. Ela não demonstrou entusiasmo, ela não veio, não puxou assunto, nada. Parece que quanto mais cedo a gente fosse embora, melhor para ela. E isso fez com que minha irmã despejasse nela tudo o que a gente sentia. Sobre o abandono, sobre a fome, sobre o frio, sobre a solidão que a gente causou. Que graças ao meu pai que a gente virou gente, ensinou a ser honesto, a ser simples, a ser grato pelo que tinha. Porque se fosse por ela, a gente não sabe nem quanto tinha sido o nosso futuro. Ela ficou com muita, mas com muita raiva de todos nós. Porque a verdade deve ter doído, né? Aí beleza, a gente foi embora. Eu e meus irmãos continuamos juntos. Direto a gente vê o meu pai. A gente ama demais aquele homem. Nossa senhora, a gente tem muita gratidão pelo homem que ele é. Já a minha mãe, liguei para ela, para falar para ela que eu e ela precisavam de sentar. Que eu queria receber ela na minha casa. E que eu queria conversar com ela, para a gente se perdoar pelo que aconteceu. E ela disse que não. Ela me deu um palde de água gelada, dizendo que não tem interesse em voltar a falar com ninguém. E que a melhor coisa que a gente poderia fazer é excluir o telefone uma da outra e nunca mais se falar. Que ela não queria contato com a gente. Hoje eu não falo com a minha mãe. Eu sou da igreja. Eu sou muito agradecida pela casa que eu tenho. Pelos filhos, pelo marido, pelos meus irmãos, pelo meu pai. Mas olha, eu ouro para Deus quebrantar o coração da minha mãe. Ou mulher do coração de pedra, coração de gelo. Dizendo ela que ela é assim pelos motivos dela e que eu nunca entenderia. O que eu acho engraçado é que eu não sou mais uma criança. Eu hoje consigo entender. Ela poderia me explicar. Mas na verdade é que não tem justificativa para você abandonar um filho. Oi, oi, my cat. Tudo bem com vocês? A história de hoje fala isso sobre uma situação bem difícil, né? A gente pensa assim que, ah, é de outro mundo. Uma pessoa que não tem energia em casa, que não tem água, assim, gente. Tem muitas pessoas no Brasil que ainda passam por essa situação. E o pior, ser abandonado pela mamãe, né? Por quê? Porque o abandono da mãe gera vários tipos de traumas, de desequilíbrios psicológicos. Graças a Deus eles tiveram um pai, né? Que sustentou essa família com todo o amor do mundo. Então, pra vocês verem quanto é importante a presença do pai, né? Numa família, numa estrutura. A presença da mãe também. Mas é isso. Se você já passou por alguma situação do tipo, me mande sua história. Deixe nos comentários o que você achou da atitude dessa mãe. Você teria coragem de abandonar o seu filho? Você já deixou seu filho com alguém pra você resolver a sua vida? Me conte sua história. Deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.